Música Hosana, filho de Davi Hosana, filho de Davi Rei de Israel, Hosana nas alturas Hosana, filho de Davi Hosana, filho de Davi Música 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 Amém. 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 Vem, Jesus, e faz a tua caminhada de paixão no meu coração. Faz as sete obras de misericórdia que hoje nos mostraste no Evangelho de Lucas. Fala, Senhor, faz cada um delas na minha vida neste ano santo. Eu te peço de coração, amado Senhor, que esta Semana Santa, o tempo mais alto do ano para um cristão, que este ano a Semana Santa seja diferente. Que eu possa viver em paz. Que eu não deixe perder nenhum segundo da graça que vem nestes dias. que eu possa acompanhar-te com meu coração, com o bater do meu coração, até os últimos instantes da tua vida terrena. e que eu possa cantar contigo a tua ressurreição. Amém. 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 pessoas que sofrem especialmente as que sofrem pela miséria do pecado que o sereno suave do teu espírito venha com meu palio no meu coração e me dê a paz e me leve a cantar para ti silêncio fazia lá no jardim quando Jesus orou assim oh meu pai oh meu pai faça-se fale-se de mim se possível eu te vou faça-se a tua vontade dali Jesus foi conduzido a presença de Pilatos e a turma gritada crucificário como um cordeiro não se queixou a crueldade me aceitou sofrendo por mim com grande amor o sol escureceu o sol escureceu o sol não deu o sol não deu o sol não deu o sol não deu o seu calor o véu do templo se rasgou de alto a baixo protestou Jesus 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 deu o brato e expirou a terra tremeu o sol escureceu Não pude contemplar Deus meu, Deus meu, meu Deus Deus meu, por que?